Salve rapaziada, Geração Gamer, mais um vídeo de modo carreira aqui pro nosso DLS 23. Tá ligado que eu sei que você tá curioso e eu também tô demais pra saber quem é esse jogador secreto. Cara, eu acho que vai ser um cara muito bom, a gente já conseguiu grana pra ele, porém vamos ter que dispensar um jogador do nosso elenco pra buscar o cara. Temos dois goleiros reservas então, mano, vamos dispensar o menor em overall. Vai com Deus aí o nosso 54 de over, o Wolves, e agora sim a gente já tem disponibilidade. Só que antes de abrir o nosso jogador secreto, Papai Noel vai nos dar um presente hoje. Ou quem sabe não, né? A gente vai jogar o evento online Troféu de Natal, cara. Podemos ganhar um agente lendário, seria o melhor presente possível. Mais mil moedas fora as outras 180, de segundo 140, terceiro 40, além de um preparo técnico de goleiro, né? Raro e também mais um agente raro, mano, que vai nos dar um jogador raro. Seria excelente. Bora gastar 70 moedas, só que a gente vai penar, né? O nosso elenco tem um overall muito pequeno pra disputar essa, mas a gente vai assim mesmo. Tu tá ligado? São apenas quatro jogos, mano, se a gente chegar na decisão. E esse é o elenco que vai pra partida. Martinelli raro, Bruno Fernandes lendário, De Gea também. E o Zenelli, que é comum, mas joga muito, né, mano? Tem velocidade 83, que inclusive é até maior do que a do Gabriel Martinelli. Cruzem os dedos, mano. Tomara que venha um adversário no mínimo com cartas comuns, no máximo com raras. Nada de lendária, muito menos carta preta. Ah, tá de brincadeira, véi. Todo mundo do cara é carta preta. Ah, você quer o quê, véi? Você quer me matar, né? Ah, não, véi. Brincadeira. Logo de cara, na primeira partida, um time todo carta preta, todo apelão. Vamos lá, Gabriel Martinelli. Bora com o Henderson. Já capricha no lançamento pro Zenelli. Bora, time, bora, time. Zenelli preparava ali. Bola sobrou. Será que bugou, mano? Aí o Messi. Olha o Messi. Messi 99, véi. Como que apanha ele, mano? Não dá pra pegar, não. É muito apelão, véi. É sinceramente, olha. 99 de overall. Ah, caraca, mano. Ainda bem que a gente nem abriu o nosso agente raro ali. Patrick Williams. Ah, já deu ruim. Aí o Messi, ó. Bota na frente ninguém. Chega sequer perto dele, mano. Sequer chega perto. 2x0 pro cara. Todo mundo comum ali. Ele já dispara. Tem o Cristiano Ronaldo do lado. Toca pra ele. Vai fazer 3x0. O que dizer, mano? O que dizer desse jogo? Danelli matou na caixa. Já botou na frente. Olha o gol de honra. Olha o gol de honra. Faz, cara. A gente ia meter bola ali na área. Um golzinho de honra seria a vitória nossa, com certeza, né? Com o time todo comum ali, praticamente. Mas aí, olha só. 100 de velocidade pro Messi. Como que acompanha, véi? 4x0. Vai o Cristiano Ronaldo também, ó. Ninguém acompanha. Vai fazer 5x0, mano. 5. Olha aí. Cristiano 98. De jogar aí, pelo menos, pra tentar um empate. Vamos bater essa na área. O nosso gol de honra. Vai, vai. Gol de honra, Martinelli. Vai, Martinelli. Pegou. Ainda com a gente. Rola pra trás. Boa no Reizinho. Ah, não deu, né, mano? Era o nosso gol de honra, cara. Eliminado. 5x0. Difícil demais de bater com o time. 99 de Messi. 98 de Cristiano. Olha só. Velocidade 100. Aceleração. Vigor. Controle de bola. Passe e chute. Aí, arrebenta, né, véi? É isso, né, mano? Nem deu pra iniciar direito ali. A gente já foi eliminado. Um azar danado. Pegar um time full carta preta. Mas é isso, né? É emoção, né, mano? Até a gente ter um time forte pra bater com os caras ali vai ser complicado. E a gente perdeu. Mano, eu sou idiota. Eu sou muito burro, véio. Na boa, cara. Na moral. Eu sou idiota. Eu jurava que não ia mudar o mercado, véio. Mas muda. Eu viajei, cara. Eu joguei online e achei que não ia mudar as transferências aqui do nosso modo carreira. Mas mudaram. A gente perdeu ali, então o agente era raro, né? E apareceu um outro raro aqui que é muito bom, que é o Vambi Saka. E eu acho que ele vale a pena. Mano, não vou comprar o Vambi Saka, mano, pelo fato do vigor dele ser muito baixo. 73. Ele cansa bem, cansa bastante pra um cara que é lateral, mano. Vai ficar difícil. Tem que ser um cara com muita resistência pra aguentar jogar o jogo inteiro e não ficar cansando à toa. Mas que burro que eu fui, cara. Perdi um agente raro de jumento que eu fui. Um agente raro, não, né? Um jogador secreto ali. Mas era raro também, né? Se fosse lendário, eu ia me matar, véio. Eu acho que eu ia fazer isso. Bora então pra penúltima, antepenúltima rodada aí da divisão amadora. Vamos terminar essa temporada o quanto antes. E, cara, fica tranquilo aí que eu sinto que vai aparecer um grande reforço pra gente contratar ainda. Depois da minha burrice de deixar aquele jogador secreto ir embora. E imaginando que ele não ia sair jogando a divisão ali, o torneio online. Mas eu fui muito idiota, cara. Idiota demais. Aí o Smith. Já pega essa lança pro Martinelli. Dominou. Bateu de primeira, mano. Vamos lá. Não tinha impedimento. É gol do Gabriel Martinelli. Olha a bola ali na linha de fundo. Toque pro meio. Defendeu. Defendeu o De Gea. Bruno Fernandes toca no Zeneli. É agora, cara. Vamos experimentar do meio da rua? Nem precisa. Mas daqui pode chutar na boa. Botar lá dentro. 2x0 o GG2. Bruno Fernandes deu assistência. Tem bola lançada pro Gabriel Martinelli agora. Vai sair no mano a mano. Vamos, Martinelli. Vamos, Martinelli. E perdeu. Perdeu, perdeu. Do Bruno Fernandes pro Martinelli. Invadiu a área. Martinelli bateu. Botou o goleiro pra trabalhar de novo. Bola na área. Batida de longe. Nem foi na área, né? Fui de fora. E o De Gea pegou. Olha a bola, cara. Zeneli fechando. Já dominando. No mano a mano. Outro, outro, outro gol que a gente chuta pra fora, véi. Bola lançada pro Martinelli. Vamos fazer o terceiro, mano. Chega de perder gols no vídeo de hoje. Vai Martinelli. Vai Martinelli. Limpou. Bateu. Botou lá dentro. 3x0, rapaziada. Segundo do Martinelli. E agora assistência do nosso zagueirão, Patrick William. O brasileiro. Podemos lançar, hein? Martinelli apareceu. É hora do hat-trick. O primeiro do Martinelli com a camisa do GG2. Tá lá, Gabriel Martinelli. Hat-trick. Zeneli quer fazer o segundo dele. Recebeu esse bolão do Martinelli. Tá na cara do goleiro. Eita, véi. O Zeneli é difícil, mano. Tem bola pra ele de novo. Vai, Zeneli. Vai, Zeneli. Vai, Zeneli. Vai, Zeneli. E não vai, Zeneli. Tá bom, guys. Vamos encarar. Vamos encarar. Gabriel Martinelli. Uma lambreta no vento. Segue nela ainda. Limpou. Bonito. Soltou a bomba. Bruno Fernandes na sobra. Olha o zagueiro. Kramer. Pega também. Botando o goleiro Wilson. É o brasileiro, mano. O goleiro do Coritiba, será? Cabe mais um, hein, mano. Miller. Bola pro Martinelli. Fecha a conta. Zeneli fura. Ô, Zeneli. E olha o elenco que a gente vai aí pra semifinais agora da Copa Bronze contra o Birmingham. E o mercadão da bola, cara? Até agora, pelo menos nessa, não apareceu ninguém de interesse. Mas eu acredito que nesse episódio ainda vai surgir um grande nome aí pra gente contratar. Aí, rapaziada. Eu tô ligado, mano. Eu sei que se contratar jogadores raros, lendários, vão surgir mais. Eu sei que isso faz aí o mercado de transferências bombar. Mas a gente tá esperando o cara certo, mano. Mesmo que ele demore um pouco, a gente vai tentar sempre contratar peças que realmente a gente queira. E não peças qualquer. Apenas pra motivar aí o mercado da bola aqui. Aparecer jogadores raros e lendários. Vamos ver o que acontece ainda, mano. Vamos subindo aos poucos com o GG2. E agora buscando o B da Copa Bronze tentar chegar na decisão. E é ele, hein? É ele. Bruno Fernandes na batida. Na batida perfeita. Bruno Fernandes caprichou. Mandou. Guardou. Não. Pegou o goleiro. Caraca, mano. A bola ainda tá viva. O goleirão buscou essa no cantinho. Seria mais um golaço de falta do Bruno Fernandes. Aqui tentamos com o Martinelli. Mas bola não entra. Segue a pressão do GG2 na saída. Tem contra-ataque do Birmingham. Bola errada. Eles deram de graça. É agora. Vamos, Zenele. Acelera, Zenele. Vai, Zenele. Vai, Zenele. Vai. Rolou pro Martinelli. Vai, GG2. Vai, GG2. Olha a jogada aí, cara. Pra tranquilizar os ânimos da nossa torcida. Garantindo essa vaga na final. A gente vai em busca do B. O Zenele trabalhando ela com o Diego Gustavo. Bota na frente. Vamos dentro da área. Corte na bola. Não foi pênalti. Segue o Motoc. Mandou essa pro Walker. Golaço. De peixinho, mano. Mergulhou bonito o Ethan Walker. Olha só por todos os ângulos. Câmera por trás do gol. Ele vai bem demais. Lançamento pro Zenele. Vai sair na boa. Na cara do goleiro. Boa, Zenele. Boa, Zenele. Tentou tirar, mas um pouco bateu. Bola tá valendo. Que isso, mano. Vai, Zenele. Vai, Zenele. Termina o primeiro tempo, rapaziada. Tem bola pra correr. Já lançou o Martinelli. Ih, bugou. Bugou o time adversário. Martinelli. Vem com ela. Limpou bonito. Perdeu o Zenele. Eita, velho. O time tá morto. Vai lá, vai lá. Para, para, para. Dá o pênalti pros caras, mas a gente não vai tomar um gol desse. Tem juizão. Cartão amarelo pro Miller. Ele vai bater no meio, cara. Eu sinto isso. Eu sinto que ele vai mandar no meio. Vem bola. Vem. Vem nada. No cantinho. Dois a um. O Birmingham volta pro jogo, molecada. É, velho. Eles se animaram, hein. Eles se animaram. Estão chegando ali. Próxima grande área. Cruzamento. Tem escanteio. Birmingham vem com todo mundo. Só o goleirão que não veio. Bola na área. Kramer afasta. Não deu contra-ataque. Saída ainda tá com eles. Cara, mais uma inversão. Aí dominou bem. O Miller já tem amarelo. Tem que tomar cuidado. Só na bola o carrinho, hein. Vai, Kramer. Vai, Kramer. Bola ela no Bruno Fernandes. Já lança o Martinelli. É pra matar o jogo, Martinelli. Solta a bomba daquele jeitinho. Bateu. Guardou. Acabou pro GG2. A gente vai pra decisão da Copa Bronze. Mais uma vez. Em busca do Bi. Única competição que a gente jamais perdeu. Não, cara. Na divisão amadora e também na divisão da academia. A gente nunca perdeu. O time tá invicto na Liga e na Copa Bronze. Só a Desafio Global. A nossa chamada Champions que tá dando ruim todo ano. Fim de papo. Vamos lá pra final, hein. O Martinelli, mano. Mais uma vez eleito o craque do jogo. Ele tá arrebentando. É, velho. Eu acho que vai ficar pro último jogo. Aparecer uma boa opção aí no mercado. Sabe o que eu vou fazer, velho? Eu vou arriscar, mano. Eu vou abrir um olheiro lendário. Mano, se não aparecer... Vamos fazer o seguinte. Vamos pro último jogo de hoje. Se não aparecer, eu vou abrir um lendário, velho. E vai ser, ó. Tem 15% de chance de ser um lendário. 30% de ser um raro. E 55% de ser um comum. A gente pode quebrar a cara. Mas também podemos dar uma boa sorte. Assim como demos no comum que a gente ganhou outro dia. Força máxima aí contra o time do Seatard. No campo deles ali, que parece ser bem maneiro. Campo com gramado lindo. Arquibancada também tá top. E a torcida do GG2, é claro, né? Como parece sempre. Tá em todos os estádios. Olha o perigo. Córdoba tá dentro da área. Cruzamento. Patrick William. Reizinho. Bora, time. Bota ela lá no chão. Gabriel Martinelli. Zenel. Posição legal. Posição legal. Já botou na frente. Pode carregar. Pode sair pro abraço. E agora vai. Vai, Zenel. Para no goleiro. Bruno Fernandes pra mandar essa na bagunça. Tentou fraquinha. Voltou ainda com a gente. Trabalha, time. Vai de pé em pé. Patrick William. Tem opção na frente do Malagrida. É pra chegar batendo pra área. Pro Martinelli. Ele tá artilheiro demais. Gabriel Martinelli não perdoa. Reizinho. Carrinho na bola. Recuperando aí o GG2. Gabriel Martinelli e Zenel. A dupla. A dupla sertaneja aí do GG2 ali. Martinelli. Puxei a seta na hora do chute. Velocidade de novo, cara. Esse ataque é muito veloz do GG2. Gabriel Martinelli. É difícil o cara perder gol, mano. Na moral, finalização dele é muito precisa sempre. Olha por esse ângulo, cara. Na hora do tapo ali, a gente já emendou de prima. E tem bola lançada. De Gea. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazendo aí cinco alterações só pra descansar o time mesmo. E de olho aí na próxima, mano. Que a gente vai disputar a final da Copa Bronze. E também o desafio, né. A final contra o All Stars. Aqui tem bola pro Martinelli. Vai Martinelli. Dessa vez o goleiro defende. Reizinho. Dominou dentro da área. Rolou pro Sims. Ele entrou pra fazer o terceiro. Chega o Gustavo. Lançamento pro Martinelli. É na moral, na moralzinha mesmo. Olha o Martinelli chegando. Limpou. Rolou pro Cuxi. Guardou. Virou goleada. O Xerarvi. 4 a 0. Assistência aí do Gabriel Martinelli. E a bola vai pingando, sobrando pro Sims. É pra sair de frente com o goleiro. Vamos no capricho. Sims. Bateu. É penalti. Na hora da cavadinha, teve um carrinho ali. Foi o Navarro. Vamos bater com quem, cara? Temos opções. Gabriel Martinelli. Tu tá maluco? É o artilheiro do time aí, desde quando chegou. Vai, Gabriel. Vamos sentar a Napa nessa pancada. Gabriel Martinelli. Goleiro pegou. Rebote é nosso Sims. Goleiro pegou de novo. Meu Deus, mano. Vai acabar o jogo, né? Dispara ela ali. Fim de papo. 4 a 0. Agora a gente já vai pra última rodada. Já somos campeões há um bom tempo, né? E invictos também, é claro. Gabriel Martinelli. Pra variar mais uma vez o craque do jogo. 25 moedas, né? Pouca coisa, mas melhor que nada. No desafio também, conseguimos ali 3 vitórias no modo carreira. Amador. A divisão, né? 40 pontos. Olha só. Só um empate no começo aí da temporada. O resto, 13 vitórias. E a gente vai pra última rodada aí pra seguir invictos. Assim como a gente foi também na divisão da academia. E olha as opções que temos, mano. Não tem ninguém que nos interessa. Então, como prometido, a gente vai meter o louco aqui, cara. Eu não sei se eu busco um raro ou se eu tento esse lendário, mano. Tô com medo de vir uma porcaria. Mas fecha o olho. Fecha o olho e aperta. Só vai, mano. Só vai. Só vai porca... Mano do céu. Caraca, velho. A gente gastou 500 moedas pra vir essas coisas horrorosas aqui pra contratar. Eu não acredito, mano. Sinceramente. Eu não acredito. É muito azar, velho. O olheiro... Olheiro, mano. Lendário ainda. Tá de sacanagem. Eu já descarto, mano. Descarta todos. Que porcaria. Isso aí que dá, né? Pra gente aprender e perder ali o agente, o jogador secreto. E é isso, né? O presente que o Papai Noel nos deu, né, velho? Papai Noel foi muito bonzinho com a gente. Além da gente tomar na tampa ali, tomando uma sacola, né, de 5x0 ali, de um time totalmente carta preta, full carta preta, a gente ainda esquece de buscar, eu esqueci, né, de buscar aí o jogador secreto e ainda gastamos 500 no olheiro lendário e me veio aquilo, mano. Sinceramente. Tamo junto e até a próxima. Dias melhores virão, pode ter certeza. Tchau. Tchau. Obrigado.